Eita peste, a Lê levou uma queda ali, misericórdia. Vou contar pra minha amiga pra nós rir juntas. Jayane, tu não sabe de uma coisa. A Lê levou uma queda ali e saiu toda estupiada com o joelho ralado. Eita peste, foi. Foi. Pois eu vou dizer a vejuca agora. Ei, velho, tu ficou sabendo que a Lê levou uma queda ali e quebrou as duas pernas de bicicleta, viu? Que conversa é essa? Depois eu vou dizer, Aninha. Rapaz, mas não chegou nem o fuxiquinho hoje. Tu ficou sabendo que Jayane me disse que a Alexandre levou uma queda, outra vez. Fiquei sabendo que ele bateu com as botas. Bala, meu Jesus Cristo, e foi. Me disseram, fiquei sabendo. Meu Deus, o bicho é tão novinho. Ei, bicho, rapaz, não soube. Porque até o cu, a turma vai entender que não enterra mais. Daquela vez foi tão grande. Também só mandava detonado, né, naquela bicicleta. Não, nem o cadáver tem mais. Não, nem o rather. Não, nem o dz seinen. Não, nem o nariz, não é. Tá bom?